Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Lúcio, que é o Nobis, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é o Alanius Gold aqui. Exatamente, estou aqui com o meu querido Alanius Dourado, porque vocês pediram, rapaz, nos vídeos lá que a gente estava fazendo dos Mortal Kombat clássicos, pra gente trazer o famigerado, o saudoso, o zoado Mortal Kombat 4. Só que a gente vai jogar hoje a versão Gold, que se vocês se lembram aí, é uma versão, digamos, mais completa, mais robusta do Mortal Kombat 4, que tem alguns personagens que eles não trouxeram e a galera reclamou bastante. Então, o que que rola? Eu e o Alanius já fizemos um esqueminha aqui, ó, que vocês podem ver, pra poder fazer umas fatalidades aqui mais facilmente pra vocês. Então, fatalidades garantidas, pra gente poder relembrar algumas coisinhas também. Então vamos lá, meu querido Alanius, sem mais delongas, começar essas partidinhas marodas aqui. E se você que está assistindo e estiver curtindo esses vídeos, cara, deixa o likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, Alanius. Vamos começar com essa ruindade aqui, mano. Nossa, olha essa Kitana. Começava fugindo. É. Mano, deixa eu ver essa Kitana, mano. Eu não sei como é que é a Kitana. Não faz isso, tem fã de Kitana assistindo. Meu Deus, mano. Kitana sem a máscarazinha, velho. É triste. Como é que manda a Leia aqui com ela? Que eu não sei. A gente vai descobrindo aqui. Olha. Olha. Uma parada, hein, mano. Que isso, velho? Opa, prendia da hora. Fudim. Faz alguma coisa, Fudim. Ximari. Aqui a gente começa com o zoado. Nossa senhora. Beleza. Olha eles pegando o barulho do Mortal Kombat 2, mano. Nossa senhora, irmão. Fudeu. Fudeu. Meu Deus. Alan descobriu o ventinho, eu tô fudido. Nossa, que pau, mano. Hein? Meu Deus, Alan descobriu o ventinho do Fudim, eu tô fudido. Eu falei, o ventinho do Fudim, eu tô fudido. Eu falei. Ei. Ei. Ah. Ah, Alan Wilson. Vem cá, Alan Wilson. Toma. Nossa, o que foi isso, mano? Ai. Uh. Ui. Au. Ah, rapaz, que taninha. Tudo torta, mano. Nossa, é muito esquisito, velho, esse jogo. Cara, na época, assim, obviamente, hoje em dia a gente fala isso e tal. Eu sei que na época era maravilhoso. Mas comparado com os clássicos, né, que a gente tinha na época, nossa, velho, não tem nem como comparar, na verdade. É, isso aí é verdade. Os clássicos eram muito melhores, mano. Ai, 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 ai. Ah, mano. Ó, aquela fatalidade que ele ajusta até a distância, pra gente. Olha que coisa horrorosa, irmão. E ela continua andando ali no canto, ali, velho. A bichinha bugou, velho. Meu Deus, cara. Que coisa mais horrorosa, mano. Ó. Scorpion. Eu vou de... Eu vou de Sirex. 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 Tem, tem sector ali, eu nem reparei, mano. Olha o pastor Scorpion atravessando o bagulho ali. Ai, Deus. Tem sector. Olha. Mano. Ah. Get over here. Uh. Vem cá, Lannis. Uh. Meu Deus. Nossa, senhora. Esse copo tá muito bravo. Ai. Nossa, senhora. Que whiffada de dois negócios ali. Au. Aqueles whiffs que fazem a diferença, mano. Au. Lannis, caralho. Quebrou meu braço. Para. Achei que você ia me dar um loop de agarrões ali. Uh. Ai. Achei que... Mano, ele não devia ir fácil. Que isso? O que eu fiz ali, mano? Eu acho que eu fiz o teleporte do Sirex sem querer. Mano, esse teleporte do Scorpio é médio, velho. Ai. Olha isso. Uou. Eu também sei sumir. Eu também sei sumir. Amém. Jesus. Lavamos nós para o céu. Só aqui, ó. Pera aí, irmão. Tá chegando. É bem isso que o Sirex tá fazendo ali mesmo, viu, cara? Meu Deus, véi. Hidden. Ué, que isso, você vai escolher sem eu ver, mano? Isso mesmo? O que você fez ali, véi? Sei lá. Olha o Alanis fazendo os segredos ali, mano. Johnny Cage. Ah, acabou pegando Johnny Cage, tá bom. Johnny Cage. Você quer ver que vai vir um noob Saibot do Alanis? Não. É isso? Ah, não é não? Não vai. Ah, veio outro skin, mano. Mas ali, eu sabia que tinha um bambu no Healy que era mais noob Saibot, isso eu sabia. Mas eu não sei como é que faz, não. Ai. Uh. Ai. Ah. Alanis, o Bisex tá muito nervoso. Opa. Puta merda, mano. Que timing. Nossa, meu. Eu tô apanhando demais. Jesus. Pera aí, Alanis. Ai, ai. Deixa eu bater um pouco também. Pera aí, só um pouquinho. Toma. Rapidinho, Alanis. Alanis. Vou cair no gelo. Não, velho. Chupa sobra. Chupa sobra. Ah. Ah. Ai, caralho. Chupa sobra. Uh, mano. Bem no meu pulo. Que sacanagem. Então, toma aí. Mano. Zone. 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 Oh, caralho. Ai, ai. Zone. Mano. Essa porra desse gancho que não pega invadora. Que que faz? Nossa senhora. Olha isso, mano. Parece um boneco de lag. Desencaixou lá. Não tem nada dentro, mano. Desencaixou essa porra. Mano, vamos de Kung Lao. Kung Lao. Kung Lao. Kung Lao. Ahn. Nossa, Kung Lao. Kung Lao. Kung Lao, mano. Kung Lao, mano. É, ele mesmo. Eu vou tentar lembrar. Meu Deus do céu. Lembrei. Ai. Nossa, olha esse chapéu torto, mano. Mano, é engraçado. Sabe o que é engraçado nesse jogo? Eles usando os barulhos do Mortal 2. Ai, 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 ui. Ui. Ele gira aqui nesse tem? Igual no outro? Gira. Pode saber como faz. É? Ai. Uh. Gira aí, Kung Lao. Ai, não gira não. Ai. Nossa senhora. Nossa senhora pisou em mim. Ai, Alanis. Uh. Tome. Ai. Calante. Oh. Ai. Não, não, não. Tome. Tomei. Ué. Que isso, irmão. Ele escondeu ali, ué. Hã? Que rápido. É? Existe o que ele escondeu ali atrás ali. Pá, não sei o que. Opa, não quer que me veja um taquinho chapéu. O chapéu do Kung Lao é muito pequenininho, mano. Ele é. Ele é desproporcional, mano. É? Parece um pisque de frisbee, tá ligado? Meu Deus, esse jogo, velho. Esse jogo, irmão. Nossa senhora. Que que é isso? É Calanhos. Ai. Nossa. Ainda pegou? Ai. Quero um binimbao. Quero um binimbao. Quero um binimbao. Quero um binimbao. Eu sei que você quer um binimbao. Pera aí, mano. Eita, porra. Raidinho, filho. Raidinho. Uou. Ai, carai. Não. Ai, Laris. Laris. Quero um binimbao. Quero um binimbao. Ai, Laris. Passou direto. Ai. Ai, Laris. Ai, Laris. Quero um binimbao. Ah, não. Tô nem brincadeira comigo. Olha, olha, olha. Olha o binimbao. Olha o binimbao. Olha o binimbao. Olha o tic tac. Olha o tic tac. Meu Deus, mano. O Liu Kang fica pedindo binimbao. Fica pedindo tic tac. O Raidinho, quando ele faz uma investida. Quem vai ganhar? Ai, puf. Meu Deus, irmão. Meu Deus, irmão. Tânia. 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 Ai, carai, mano. Nossa, o Esquecido. Vamos jogar com o Esquecido, velho. Nossa, é verdade, né? Tadinho. O Esquecido, mano. Ai, carai. Mano, não sei nada com esse cara. Tô fudido. Eita! Tamo bem, tamo bem. Já descobrimos duas coisinhas. Ai. Toma aí, Alan. Toma aí embaixo também. Mano. Puta, eu lembro desse cobo, velho. Nossa senhora. Ai. Aqui, Alan. Espera aí. Ai, Alan. Eu tento eu fazer uma merda do trem, mano. Toma aí, mano. Toma aí, Alan. Toma aí, Alan. Ai, ai. Quem é esse, mano? Kami? Não é. Olha lá, velho. Virou Kami. Meu Deus. Sai, Kami. Sai, Kami. Puta que pariu, velho. Que trem chato do caralho. Cara, isso não tinha no Mortal 4 original, não tinha? Tinha. Olha isso. Meu Deus, é muito... O Y, Alan. Isso. É. Que? Ué? Ué? Ela tinha isso? Ah, eu não lembrava, mano. Eu também não lembrava disso, não. Nossa, mano. O que eu lembrava era o outro. Que ela subia no pescoço do cara e ficava girando, igual o peão na casa própria. É, que ela envergava o pescoço do cara. Caroto. Caralho. Ó, baratinha, baratinha. Vamos, baratinha. Vamos lá. Reiko. Ei, Reiko. O que eles fizeram com você nesse filme, hein? O que eles fizeram com você nesse filme, irmão? Ai! Nossa! Alanis? Ah, ah, ah! Bom, é só isso que eu sei fazer com o barato, sabe? Ah! Ah! Alanis? Vem cá. Vem cá, Alanis. Vem cá. Vem cá. Ah! Ai! Ai! Uh! Meu Deus do céu, mano. Baratinha. Eu não sei fazer mais nada com o barato. Oh! Opa, descobriu outra coisa. Ai! Ai, ai! Mano, esse tec é muito rápido, velho. Isso, boa. Ai! Nossa Senhora. Nossa Senhora, Alanis. Você tá muito agressivo. Eu te fiz, mano. Ai! Ah! Ai, meu Deus do céu. De novo essa merda? Toma aí. Tome. Alanis. Opa! Uh! Ah, eu tomei bonito. Ah, não acredito. Ai, ai, Alanis. Ai! Uh! Ai, ai! Não! Ah, mano. É muito lerdo esse projeto do barato. Você reparou? Ah! Nossa, velho! Boa! A bica. Nossa! Esse Fatality é muito ruim, irmão. Meu Deus do céu. Como é que a gente tiver com o loja de colocar um negócio desse, Alanis? Esse Fatality é muito ruim, irmão. Não, não. Não, não. Acho que é o Fatality que eu mais gosto de ver no jogo. Esse é o do Sub-Zero. Caraca, irmão. Falando em Sub-Zero. Falei com o Scorpion. Eu não fui com o Scorpion até agora. Vamos lá, então. Shinnok. Shinnok. O Shinnok tem uns fatais da hora nesse jogo, velho. Vou mudar a cor do Pondémi de novo, mas não lembro como é que faz. Vou dar aquela hora sem querer. Teleporte? Cadê o Teleporte? Cadê o Teleporte? Scorpion! Ai, ajuda o Kai. Pertei o botão errado. We fei. Nossa, na minha cara. Como você usa atacar essa postinha no Elder God, mano? É a minha cordinha, mano. É a minha cordinha da afeição. Cordinha da Amora lá. Ai, meu Deus. Tudo dando umas travadinhas esquisitas, mano? Tá dando. O que é isso? Olha o Alan no Wi-Fi, ó. Só quero não ver se colar que eu ganho. Ai, meu Deus. Ai. Qual que é o do Scorpion, será, mano? Deixa eu ver. Ah, era esse que eu queria ver, ó. Esse que eu queria ver, tome. Esse do Scorpion, ele é muito da hora, velho, pô. Ah, não acredito. Ficou bapendo a frente. A câmera vai cair, a gente vê o Scorpion, mano. Mano, faltou a Milina. É. Vamos à última luta? Deixa eu ver aqui o que eu não fui ainda. Jeric. Jeric, pronto. É o meu cast inteiro, ó. Jogou com todo mundo, chat. Chat, ó. Jogou com todo mundo. Porra. Não, vou com todo mundo, porra. Uh, garoto. Já descobri, hein? Vamos ver. Enquanto a gente... Vamos lá. Aquele estágio de reconhecimento do personagem. Mano. Nossa Senhora. Tá. Rodorinha. Segura o Y e solta, pra ver se ela solta os sais dela. Não, né? Isso aí, foi. É isso mesmo? A bolinha que é bom. Nada de... De... Dois pra trás, um pra baixo e o chute, ou um bloqueio, sei lá. Ah, dois pra trás, um pra baixo e chute alto. Boa. Olha que coisa... Tem que conseguir aqui, caralho. Nossa, é muito feio, mano. É muito feio, véi. Ai. Nossa, mano. Esse roubo. Tome. Au. Sim, mano. Parou no meio do caminho. Mano. Jesus Cristo, irmão. Ai. Meu Deus, véi. Como é que pode, Jarek? Tu é muito ruim, irmão. Como é que você troca... Como é que trocam o Keno por você assim, véi? Ai. Uh. Ai. Ai. Tome. Ai. Mano. Você tem que escolher, ou você bate, ou você taca, sai, tá ligado? Os dois juntos não dá, não. Au. Au. Opa. Espera aí. Espada. Sai pra lá. Dá aqui. Dá aqui. Espera. Pronto. Vem pro palco. Eu vou te matar com a bolinha feia, mano. Ai, eu errei. Ah. Não. Vai te matar com a bolinha feia, mano. Ai, eu errei. Refizeram os preguinhos nesse jogo, mano. Que coisa mais maravilhosa. Tem que já estar apertando o outro botão. Gente do céu. Mas então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido. Vocês pediram? Nós trouxemos essa coisa horrenda pra vocês aqui, que é o Mortal Kombat Gold. Espero que vocês tenham curtido aí essas coisas zoadinhas que aconteceram por aqui, essas batalhas e tudo mais. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E o que vocês esperam aí que a gente faça nos próximos vídeos, cara? Deixa aqui embaixo suas opiniões aí também. A gente vai adorar ver de todo mundo. Beijos pra vocês. Tôs!